Tudo bom, continuando a game play, do Genshin Impact, vamos iniciar outra missão lendária, já finalizamos da Bárbara da Noelle, e agora, vamos iniciar, é Chongyun, algo desse tipo ai, vamos começar com as missões ver qual será a primeira rota, que vou fazer, temos 6 finais, vamos embora O que é isso? Ah, não, não, não é? Não sei se você tem aqui, se você não se para não é impara, eu sou o meu. Eu sou o Chongu, homepage de Cidê. A meia é uma chamada de aportos de uma oração, que me diz para cima do saco. A minha mãe, existe desde antiguos da época e tem o tempo de lia. Eu sou o meu trabalho. いや気にするな では最近周りで変なことは起きなかったか 些細なことでも構わない 妖魔を ultilareiになるかもしれない そうか いや大丈夫だ よくあることだから ならば 今ある手がかりにかけるしかないか 今はどの手がかりも Mas eu tenho uma relação com uma relação com uma relação que eu não sei, mas não sei se você se preocupar, se você tem algumas coisas que eu não sei se você tem que te ensinhar. Hoje em dia, é uma festa de fome 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 de fome. Hoje, quando a noite, o dia do chão e o叫binho de chão. As crianças estão com medo de dormir. A primeira vez, uma grande escurrida de escurrida. A primeira vez, uma 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 vez. Isso é o meu coração. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabamos de escutar sobre o teste de coragem, que apareceu algo parecido, na missão da Hutau, então vamos lá O que é isso? 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 Só precisamos iniciar com a missão, ir em uma localização especifica, para continuar a história O que é isso? 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 Sim... Não tem razão. jesus desses que eu tivemos não me interesssem nem sobre o fúdico. agora temos 3 locais para investigar, tudo aqui a nossa frente, vamos em cada um, para entender a história tipo ahn ta da time da mezahl会なんか認 wizas a穴 da até a そう 来るなってほらここから出ればいいだけの話だろ um もう少し度胸があるもんだと思ってたんだけどな それと母レか別 Desculpe, você não viu nada de ver se a Yoma estava no間? Eu estou a Yoma está procurando, se você quiser? Se você quer que você tenha seu comentário? Você... quem? Eu não sei se não sei isso Eu não sei se eu não sei, eu estou. Eu não sei se vou deixar de me. Eu não tenho que ver. E aí Por isso que eu digo, é só que ela não entende. Você não sabe se preocupar? Você não sabe se procurar, você procurar. Desculpem, eu não tinha medo. Você não sabe se preocupar. Sim, é assim. Então, você encontrou a rúma que encontrou a rúma, e eu só vou te dar uma situação antes de acabar. A rúma que está a rúma para rúma, é estranho, né? Bem, eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu estou fazendo. Eu não sei ver como se está vendo. Se não dizer assim, é preciso ver o som que você está vendo. Por favor, eu sei que sei. Eu sei que se está vendo aqui. Como você está vendo, algo que está em este lado. Mas... por que você vai para o que você está fazendo? vamos ver que é um casal, na parte de cima tem uma nuvem estranha, vamos no outro primeiro, para ver a história não, não é? não, não é? não é? não é? quem é você? o que você está falando? não? não é? Não, não é? Não tem significado Não é ruim Mas agora estamos caminhando Não, desculpe Eu estou muito preocupada Por causa que eu estava ficando Eu estou ruim Não? Outra pessoa também Vamos ao lado de um pouco É só uma brincadeira Eu pensei que saiu Obrigado, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ok, eu também me desculpe, por favor Ok, não me preocupa, você é o meu grande baby, por favor Não, por favor, como é que foi? Bem, parece que é só um amor de amor... agora só falta, a ultima localização, uma nuvem estranha não, sempre há mais o que tem aí dentro, mas sou usada como ter certeza, a probabilidade noỗ no de se senti as possibilidades de se sentir alguma coisa mas há não, havia pedido que a esteja desta forma, havia determinado mas nada, nós moramos, porém, todos os motivos está recenteado, mas a partir dessa forma, ela tinha sido seu destino para o jogo que se senti será verdade E aí Obrigado por assistir Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? possivelmente pode ser uma divisão de rota, pode, mais vou na debaixo, para ver no que isso vai dar agora temos alguns inimigos, para enfrentar, padrão, nada diferenciado, do que estamos acostumados mais também, missão grande, não sei se está perto do final ainda 1人で歩き回るのは危険ですよ O que é isso? agora precisamos voltar nele, que ficou descansando um pouco, já temos o item aqui Sim O que é isso? Sim 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 Eu não sei se voltar para a cidade, já seja outra rota, não faço ideia, para falar a verdade no momento, é a primeira vez que estou fazendo a missão, vamos chegar em qualquer final, ai depois vemos no mapa, onde tem as divisões então, vamos ter que ir embora não sei se voltar para a cidade, né? não sei se voltar para a cidade, não sei se voltar para a cidade, porém então, vamos fazer a obrigação o que você é? o que você é? o que você quer fazer? esse casamento da luz da soja, é bom o que você acha? o que você acha? o que você acha? o que você acha? a princípio parece que está falando a verdade, não vou garantir nada 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 bom pessoal, finalizamos a missão, recebemos esse final agora, vamos dar uma olhada no mapa, para ver também, onde tem as divisões, para pegar uma rota especifica recompensa também, é sempre bom marcar aqui, um vídeo bem grande, esse daqui até, pelo jeito no inicio já tem uma divisão, e aqui embaixo, caramba tem várias estou suave, por que os próximos vídeos, vão ser bem menores, já começamos aqui do meio, possivelmente só uns 2, que vai ser um pouco maior, que vai ser aquela rota de cima se gostou deixa o like e se inscreva no canal, se quiser fazer alguma doação, para ajudar o canal, se tornar membro, e me seguir em outras redes sociais todos os links estão na descrição do vídeo, até a próxima até a próxima